Mais um Tô na Bronca. Moradores do São Gonçalo 3 aqui em Cuiabá estão revoltados, indignados na bronca com essa situação que você vai ver aí. Condições de alguém para esperar o transporte coletivo. Olha o ponto de ônibus como tá. Confira. Olha o Toninho de Sousa, olha a tona bronca, aqui é o Luciene, do bairro São Gonçalo 3. A condição do nosso ponto. Não tem condição não. Dá uma ajuda aí pra nós aí. Presidente, cadê o presidente do bairro? Pra ver isso aí, olha. Olha o jeito aqui do nosso ponto. Toma a força pra nós. Tô na bronca.